Música 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 Porque a construção da luta não é um processo fácil, né? Nós ouvimos os companheiros da saúde dizendo que não tiveram apoio ainda da sua secretaria Mas nós vamos estar juntos, lutando, para que todos os trabalhadores tenham o direito de gravar Tenham o direito de estar pelos seus direitos Nós não vamos deixar nenhum para trás A cama, os vereadores, acabei de ouvir aqui a companheira dizendo que eles estão fechados Então os vereadores têm que estar aqui Música